Fala aí galera, tudo tranquilo? Então, no nosso vídeo a gente vai falar um pouco pra vocês sobre o que é a experiência de vós comunicantes. A gente vai explicar mais ou menos como é que funciona e, é claro, a gente vai demonstrar também a prática desse experimento. Então, vamos lá, solta o vinheta pra gente. Então galera, antes de tudo, é bom explicar de onde que veio essa teoria que a gente vai aplicar na experiência de vós comunicantes. Então, esse experimento e outras muitas coisas são baseadas na lei de Steven, que é esse carinho aqui. Simon Steven, ele foi um físico e matemático belga que concentrou sua pesquisa nos campos da distática e da hidrostática. Então, ele demonstrou com diversas experiências, assim, que a pressão exercida por um fluido depende exclusivamente da sua altura. E essa lei está relacionada com algumas verificações que a gente pode fazer. Como, por exemplo, verificar a pressão atmosférica em algum ponto da Terra, no ponto geral. E também, a gente pode usar o experimento dele pra verificar a pressão que nós sentimos no ouvido, quando a gente mergulha numa piscina muito funda. Então, sem muita enrolação, vamos lá ver o experimento. Bom, gente, para o nosso experimento de vasos comunicantes, vamos precisar de uma garrafa vazia e uma garrafa cheia. Oferecimento corante azul. Garrafas prontas, agora a gente vai precisar de uma mangueira. Mangueira que tem as tampinhas das garrafas com dois furos caros, para que o nosso sistema funcione e o nosso experimento aconteça. Com o nosso experimento pronto, podemos perceber que ambas as garrafas estão com o líquido na mesma altura. Para a gente provar que isso acontece pelo princípio de steve, vamos levantar as garrafas e vamos ver que, levantando um pouco essa e contando com a altura da garrafa até o suporte, vemos que a altura dos líquidos continuará a meio. Música 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 Nossa Júlia, que experimento top, gostei demais de ver. Mas, na moral, como é que isso funciona? Bom, meu caro Kelvin, respondendo a sua pergunta, de acordo com o princípio de steve, quando dois pontos de um mesmo líquido que está em equilíbrio apresentarem desnível ΔH, a diferença entre os níveis A e B, temos que a diferença de pressão, pressão B menos a pressão A, será diretamente proporcional ao desnível ΔH. Ou seja, quanto maior for o desnível, maior será a diferença de pressões para o mesmo líquido em equilíbrio. Com isso, podemos concluir que pontos de um líquido em equilíbrio que estão na mesma profundidade terão a mesma pressão, a pressão A igual a pressão B, se o ΔH for igual a zero. E no caso dos pontos de um líquido em equilíbrio estarem em profundidades diferentes, consequentemente, eles não terão a mesma pressão. Assim, se obtivermos uma ligação de vasos comunicantes, vasos com algum tipo de ligação, sejam por mangueira ou por ligações entre o mesmo fundo, eles terão o líquido na mesma profundidade. Ou seja, a altura do líquido nos vasos será a mesma. Agora, se colocarmos diferentes líquidos, ah, líquidos imissíveis, que não se misturam, a separação será da seguinte forma. O líquido mais denso tenderá a se deslocar para o fundo, e o menos denso se deslocará para a parte de cima. E o líquido que possui menos densidade terá que criar uma coluna maior para compensar a pressão. Sendo assim, diferente do experimento com apenas um líquido, onde a altura é a mesma, em cada vaso comunicante, no experimento com líquidos diferentes, a altura será inversamente proporcional à densidade dos líquidos. Com isso, espero ter respondido a sua pergunta. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Cara, que explicação top. Então, depois de clarear um pouco sobre o tema, fica até mais fácil da gente notar um monte de exemplos que a lei de Steven pode explicar no nosso dia a dia. Um deles, que todo mundo já viu, é as caixas de distribuição de água nas cidades. É notório que elas são montadas, geralmente, nos pontos mais altos da cidade. Por quê? Pelo experimento que a gente acabou de realizar, a distribuição de água vai ser igual para grande parte das casas daquela cidade. Um outro exemplo muito visto no nosso dia a dia é aquela mangueira transparente com água, usada na construção civil. Aquilo serve para identificar se a obra está no mesmo plano horizontal. Ou seja, quando o nível da água na mangueira fica igual, quer dizer que o local está plano, ou seja, está nivelado e está pronto para a construção. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que tudo tenha ficado bem explicado para vocês. Beleza? Um grande abraço e não esqueça de deixar o seu like aqui para a gente. Demorou? Valeu! Um grande abraço e não esqueça de deixar o seu like aqui para a gente.